Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e também do trabalho do Comitê Nacional Pop Rua Jude. A política e o comitê foram criados por uma resolução do CNJ e ambos têm papéis importantes no atendimento dessa população. O comitê é responsável por implementar e aperfeiçoar a política definida pelo CNJ. Isso inclui várias ações para atender essa população de forma prioritária e sem burocracia nos tribunais, o que permite o acesso à justiça de modo rápido, simples e efetivo. Assim, por exemplo, nenhum tribunal pode impedir o atendimento dessas pessoas por causa de roupas consideradas inadequadas ou de falta de identificação civil ou de comprovante de residência. E mais, o comitê deve organizar mutirões para oferecer documentos e atendimento jurídico, além de serviços na área de saúde e concessão de benefícios sociais. Como explica o conselheiro do CNJ, Pablo Coutinho, coordenador nacional do Pop Rua Jude. Quando depende de alguma perícia ou de decisão judicial, os peritos e o juiz também estão presentes. Então, acontece das inúmeras situações da pessoa em situação de rua ter o seu direito reconhecido no próprio mutirão e já sair com esse benefício de prestação continuada da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, implementado. E ele passa, a partir dali, a receber mensalmente esse benefício essencial. E o comitê quer que os tribunais avancem e se organizem para dar atendimento constante. O mutirão é essencial, ele precisa acontecer com regularidade. Nós queremos que os tribunais realizem pelo menos um por semestre, mas a gente também quer que os tribunais se articulem para a estruturação desse fluxo permanente de atendimento a pessoas em situação de rua. E a política nacional é ainda mais ampla. Está em elaboração um protocolo para atendimento das pessoas com problemas mentais ou que usam drogas e vivem na rua. A intenção é discutir diretrizes para tratamentos de saúde em meio aberto sem internações compulsórias. Esse é um problema que precisa ser enfrentado por todas as instituições públicas, defensoria pública, ministério público, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo e também pela sociedade civil, pelas organizações não governamentais. E, de uma forma que essa atuação em rede, nós consigamos acolher e proporcionar a essas pessoas um caminho de saída, de uma transição de situação de rua para o estabelecimento e o gozo dos direitos básicos. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Melina Machado Miranda, assistente social na Defensoria Pública de São Paulo e supervisora no DMF, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, um órgão do CNJ. Converso também com Jorge Broide, psicanalista e professor da PUC de São Paulo. O doutor Jorge atende a população de rua há mais de 50 anos, ou pelo menos 50 anos. E ainda falamos com Laura Dias, representante do Movimento Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas em Situação de Rua. A Laura viveu nas ruas por 20 anos. Nós vamos conhecer melhor essa história daqui a pouquinho. Agora, neste momento, eu queria, antes de mais nada, agradecer aos três pela participação no Link CNJ e pedir primeiro ao professor Jorge, já que ele tem essa larga experiência de 50 anos em lidar com essa população, que ele nos falasse, nos ajudasse a dimensionar o problema no Brasil. Certamente existe subnotificação desse número de 300 mil pessoas. e também o número tem aumentado. O número aumenta, aumentou um dos pontos importantes de aumento da população em situação de rua, foi a pandemia, mas não só isso. Nós temos a população em situação de rua, é importante a gente pensar, que ela expressa uma crise social muito importante. uma crise social, uma crise nas cidades, uma crise nas ruas e que a população de rua é o porta-voz dessa crise, ela nos mostra essa crise e ela traz essa crise de uma forma aberta, crua, para que a gente possa ver. E temos que lidar com isso. Laura, no princípio do programa, eu disse que você morou 20 anos nas ruas. É uma barra muito pesada, qualquer um que tem um mínimo de percepção consegue entender isso, mas ninguém melhor para falar sobre o assunto do que quem viveu a situação. Eu lhe pediria que nos contasse qual é exatamente a vivência que você teve e como isso impactou a sua vida e como impacta a vida das pessoas que você conhece e que vivem nessa situação. É horrível. Você não ter uma condição de ter um teto para se proteger da chuva, do sol, você não ter um bebedouro para você beber uma água, um sanitário para a sua necessidade fisiológica, ser tratada como lixo, porque infelizmente muitas pessoas da sociedade fazem questão de fingir que não enxergam quem está ali é um ser humano, né? Muitas vezes somos tratados como lixo. Então, é uma experiência muito dolorosa que realmente eu não desejo para ninguém. Muitas pessoas gostam de julgar quem está na situação de rua com marginais, vagabundos, preguiçosos, psicos, mas é difícil você achar uma pessoa que pergunte para você o que te levou a essa situação, o que você passou para chegar a tal situação. E são poucas as pessoas que realmente nos dão as mãos ou lutam pelo direito à população de rua, porque essa situação impacta não só na saúde física da gente, como também na saúde mental. Então, muitas vezes precisamos apenas de uma escuta, um olhar de carinho com quem está naquela situação. E a maioria das vezes o que temos é julgamento. Você disse, Laura, que as pessoas nunca lhe perguntam, ou raramente talvez, por que você foi parar, outras pessoas foram parar na rua. Por que você foi? Eu acho que o que começou a fragmentar a minha situação psicológica foi desde criança, dentro de casa. Fui criada por padrasto. Amo ele, independente de qualquer coisa, pois ele me criou. Mas foi com ele que eu conheci o racismo, foi com ele que eu conheci a violência doméstica, foi com ele que eu conheci as intenções maliciosas de homem com crianças, se dá para vocês entenderem. Tive um marido também agressivo. Tive que sair de casa, tive que separar dele, porque ele quis matar mim e meus filhos. Eu tive que sair de casa com duas crianças. É uma das situações que leva a gente para a rua. Violência doméstica foi o que eu sofri. Ou eu saía de dentro de casa com meus dois filhos pequenos, ou eu seria morta. E provavelmente poderia ser que sobrasse para os meus filhos também. Então, eu tive que tomar essa atitude de deixar o meu barraquinho na época, com meus dois filhos na madrugada, e sair de casa. E nessa época eu tive que deixar o luz até com a minha mãe. E fiquei na rua e conheci a droga, que foi um refúgio para minhas dores. Eu conheci o crack, me tornei uma refém, enfim, também do crack. E fiquei nessa situação por 20 anos. E num momento de lucidez que eu vi, meus filhos cresceram, estavam crescendo, minha mãe teve AVC. E nesse momento eu resolvi lutar cada vez mais para voltar à convivência com minha família. Foi uma redução de danos na minha vida. Foi fazendo enxergar o que o uso abusivo de droga faz na minha vida, o que a falta de políticas públicas faz com essas pessoas que não têm alternativa, que não têm atendimento psicológico, não têm atendimento médico, não têm um acolhimento adequado. Então, eu conheci o movimento e me apaixonei, porque eu vi aquelas pessoas que falam que é psíquico, que é drogado, estavam juntos em uma sala, se reunindo, se organizando, organizados para lutar por políticas públicas, por outras pessoas. Você falou em políticas públicas, Laura, e eu acho importante que a gente fale um pouco mais sobre isso, até com a Melina, que além de assistente social da Defensoria Pública de São Paulo, está no CNJ, no DMF, um departamento do CNJ, justamente para cuidar disso, de políticas públicas que ataquem esse problema. Eu gostaria que você nos falasse um pouco de qual é a estratégia que está sendo desenvolvida lá. Por favor, Melina. As políticas públicas, elas são muito importantes para a população em situação de rua, porque a própria Organização Mundial da Saúde já vai nos dizer dos determinantes sociais da saúde. O que isso quer dizer? Que para a gente ter uma saúde de qualidade, a gente precisa muito mais do que não ter doenças. A gente precisa ter políticas públicas, a gente precisa ter políticas sociais, garantia de direitos. Então, trabalho, alimentação, moradia. Então, eu gostaria aqui de chamar a atenção para esse número que foi falado no começo do programa, do aumento de mais ou menos 24% em seis meses, o crescimento da população em situação de rua, a gente tem também um aumento nos índices de adoecimento mental da população de modo geral. E a população que está em situação de maior vulnerabilização, como é o caso da população em situação de rua, ela acaba tendo menos acesso às políticas de atenção e cuidado em saúde mental. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Saúde que vai trazer uma associação muito próxima, indissolúvel entre saúde, saúde pública e direitos humanos. Um grande problema que a gente tem observado nas grandes cidades são as práticas higienistas, como as internações compulsórias. Essa questão, o aumento da população em situação de rua e também o aumento dos transtornos mentais na população, eles estão muito ligados e a gente precisa olhar para a população em situação de rua como uma população que necessita de atenção em saúde mental, mas atenção em meio aberto e não com tratamentos forçados. E por isso a gente tem já uma reforma psiquiátrica no Brasil em curso, uma política antimanicomial que a gente precisa seguir e que o judiciário também precisa atuar nessa mesma direção. Professor Jorge, como a gente vê, o CNJ dá uma ênfase especial à questão da saúde mental nesse caso. O senhor, como psicólogo, psicanalista, eu pediria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso, especialmente sobre a questão da internação compulsória. Qual é o caminho, como cuidar da saúde mental dessas pessoas? Bem, primeiro, no que se refere à internação compulsória, eu penso que ela existe não para cuidar das pessoas, mas para tirar as pessoas da rua, para tirar as pessoas da rua para que elas não sejam vistas. A política pública, ela não escuta o sujeito, ela faz ações que tratam de tirar o sujeito da rua. E isso não tem tido sucesso, não tem tido sucesso. E a política pública, como também a Melina diz, precisa tratar de saúde, de habitação, enfim, de trabalho, tudo isso. Mas é necessário que a política pública veja esse sujeito de rua, essa pessoa enquanto sujeito. E é isso que é tão importante, que no sistema de justiça, os juízes possam ver, os promotores, os juízes, possam ver esse sujeito não simplesmente como alguém que incomoda e traz e mostra uma mazela da sociedade e nos incomoda que a gente não quer ver. Mas que sujeito é esse? O que está acontecendo com ele? Laura, a fala tanto do professor quanto da Melina evidenciam, as falas dos dois evidenciam uma questão muito importante, que é preciso ouvir quem vive a situação para se fazer a política dedicada a essa população. Eu gostaria que você nos dissesse que sugestões, que caminhos você vê para que essa questão seja de fato atacada no Brasil, que tenha uma política pública que seja eficiente. Mas eu vou pedir que você nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e também do trabalho do Comitê Nacional Pop Rua Jude. Os nossos convidados são Melina Machado Miranda, assistente social na Defensoria Pública de São Paulo e supervisora no DMF, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, um órgão do CNJ. A gente conversa também com Jorge Broide, psicanalista e professor da PUC de São Paulo. Ele trabalha com essa questão há 50 anos e ainda com Laura Dias, representante do Movimento Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas em Situação de Rua. Laura, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para você abordar agora. Eu pedi que você nos dissesse do ponto de vista de quem sofre com o problema, de quem luta contra esse problema, que é o seu caso, porque você faz parte do Movimento Nacional de Luta. Dê o ponto de vista de vocês que políticas públicas são necessárias para se vencer essa questão no Brasil. Os políticos têm uma maneira muito errada de fazer as políticas, as leis para a rua, que eles fazem de cima para baixo, que eles fazem para a rua o que eles acham que a rua precisa. Então, o que a rua precisa? Moradia, a rua precisa de portas de trabalho, porque falam que a rua é vagabunda, é preguiçosa. Não, não é. Se a pessoa que está dentro de casa hoje em dia não tem oportunidade de trabalho, você imagina uma pessoa em situação de rua, a pessoa suja, sem ter condição de tomar um banho, para poder preencher um currículo e se apresentar em algum local, a pessoa sem um endereço para poder preencher esse mesmo currículo, ou que não precise desse currículo, mas que tenha uma chance de um trabalho. Mas mesmo assim, continuar não tendo aquele espaço para tomar um banho, para se alimentar, para chegar nesse trabalho, um espaço para dormir quando voltar desse biquinho aí que a gente arruma. Então, a gente precisa disso, é moradia, é porta de emprego, é saúde, saúde mental. A gente precisa de políticas públicas, porque a população em situação de rua, ela sofre muito de saúde mental, além de saúde física, saúde mental. Porque não há como a gente se manter em sã consciência mental, vivendo em condição de rua, fazendo como eu fazia, virar latão de lixo procurando comida, levando sol, chuva na cabeça. Então, a gente precisa desse tipo de política. Melina, eu pediria que você voltasse a falar sobre a estratégia do CNJ, desdobrando o assunto uma vez mais, inclusive porque é um trabalho muito importante no âmbito do judiciário, do sistema de justiça, mas qualquer um com o mínimo de percepção sabe que depende de uma articulação muito mais ampla. Toda a sociedade, na verdade. Então, eu pediria que você nos falasse de até onde pode ir esse trabalho do CNJ, no sentido de envolver esses atores todos. Por favor. A política nacional de atenção a pessoas em situação de rua no âmbito do poder judiciário foi uma conquista muito importante para o sistema de justiça e também nessa interlocução do poder judiciário com as políticas públicas, com o próprio executivo e outras instituições desse mesmo sistema, defensoria, ministério público. Por meio da resolução, a gente, pelo CNJ, institui essa política, cria um comitê nacional Pop Rua Jude que se desdobra para a produção de ações no âmbito judicial com relação a mutirões, entendendo que a justiça precisa ir até a população de rua. Ela não deve só esperar a procura, porque a gente sabe o quanto ainda os ambientes do sistema de justiça, eles acabam sendo muito inóspitos para a população em geral e principalmente para a população em situação de rua. Então, o próprio acesso ao poder judiciário é muito difícil para a população em situação de rua. O judiciário precisa estar muito atento, os juízes e juízas, nas suas decisões, tanto para evitar a criminalização da população em situação de rua por estar em situação de rua e também quando chegam ações de despejo, de remoção das pessoas ou qualquer outro conflito envolvendo as pessoas em situação de rua, a importância de olhar essas pessoas como sujeitos de direito e como sujeitos de direito que necessitam de uma atenção maior, porque a gente precisa olhar para a equidade, quem precisa mais deve receber mais. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês três, a participação de Melina Machado Miranda, assistente social na Defensoria Pública de São Paulo e supervisora no DMF, no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, um órgão do CNJ. Agradeço ainda ao professor Jorge Broide, psicanalista e professor da PUC de São Paulo, e a Laura Dias, representante do Movimento Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas em Situação de Rua. Muito obrigado aos três mais uma vez. E agora o Link CLJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A nomeação do ministro Mauro Campbell, do STJ, para o cargo de Corregedor Nacional da Justiça foi publicada no Diário Oficial da União. Campbell vai assumir o cargo em 13 de setembro, no lugar do também ministro Luiz Felipe Salomão, que, por sua vez, vai ocupar a vice-presidência do STJ. Os mais de 5 milhões de brasileiros que moram no exterior vão ser beneficiados por convênio entre o Operador Nacional de Registro Civil de Pessoas Naturais e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. As 186 representações consulares espalhadas pelo mundo vão poder acessar dados de registros civis feitos tanto aqui no país quanto no exterior. A Justiça Itinerante Fluvial de Rondônia percorre os rios Mamoré e Guaporé na região da comarca de Guajará Mirim e, durante 12 dias, oferece serviços como emissão de documentos, realização de casamentos e exames médicos. Entre os beneficiados estão 35 famílias do povo indígena Oronão. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Hoje a gente começa o CNJ nas redes com uma informação bem curiosa para os noivos de plantão e que muita gente tem dúvida. Depois do casamento, é obrigatória a troca de sobrenome? A mudança não é obrigatória, mas essa dúvida ainda é comum porque, antigamente, as mulheres eram obrigadas a adotar o sobrenome do marido. Hoje, tanto a mulher quanto o homem podem optar por adicionar o sobrenome do parceiro, manter o de solteiro ou combinar os dois. Então fica a dica para quem não quer trocar os documentos depois atualizando o sobrenome. Adotar uma linguagem mais simples, direta e compreensível é muito importante para facilitar a comunicação geral com a sociedade. Para você ficar por dentro do significado de vários termos jurídicos, toda semana mostramos formas de falar a mesma coisa de forma mais clara e simples, com a série Simplifica Aí. A palavra da semana foi odiarnamente, que significa hoje em dia ou atualmente. Você já sabia dessa? Acesse nossas redes para conferir o significado de outros termos. De olho no flagrante. Você sabia que, por lei, existem tipos diferentes de flagrante? Vem comigo que eu te explico as três situações em que a pessoa pode ser presa em flagrante. Um deles é conhecido como flagrante próprio, feito no momento em que a infração acontece. Outro tipo é o flagrante impróprio, que é quando a pessoa é perseguida logo após a ocorrência do crime. Em uma situação em que ela parece suspeita. E, por último, o flagrante presumido, que acontece quando são encontrados objetos do crime com o suspeito. Eu fico por aqui, mas na semana que vem tem mais. E não se esqueça de seguir o CNJ nas redes e no canal do WhatsApp. É hora do quadro Uma História. Aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Olá, meu nome é Mirela. Eu sou juíza da segunda vara da comarca de Itapecuru-Mirim, estado do Maranhão. E estou aqui para contar uma história sobre a realidade do juiz da execução penal. Aqui no Maranhão, a gente desenvolve um projeto que se chama Diálogos Restaurativos na Execução Penal. O objetivo desse projeto é propiciar um ambiente seguro para uma escuta atenta daquelas pessoas que estão privadas de liberdade, com a finalidade de descobrir alternativas para minimizar a tensão prisional e reduzir os conflitos. Nesse contexto, vários círculos de construção de paz e várias rodas de conversa são realizadas sobre assuntos que são temáticas que indicam algum ponto de tensão ou vulnerabilidade dessas pessoas. E a saída temporária é um desses assuntos. Então, a história que eu vou contar é a respeito das saídas temporárias e aconteceu em uma unidade prisional feminina. Nos círculos de preparação da saída temporária, uma pessoa privada de liberdade utilizou uma metáfora no sentido de que ele estar preso é como se você estivesse submerso em uma piscina e alguém segurando a sua cabeça. Quando você vai para a saída temporária, é como se se tirassem dali por sete dias e depois te colocassem novamente. Nesse período da saída, sobretudo no universo do encarceramento feminino, normalmente há o primeiro encontro com o desamor, já que a grande maioria das mulheres são abandonadas durante o período do cárcere. É a primeira vez que elas vão encontrar o ex-companheiro, o ex-marido, já com nova família, muitas vezes com novos filhos. É a primeira vez que elas vão se encontrar e sentir na pele o preconceito, a discriminação, o estigma da prisão, que é muito mais pesado para a mulher. E é também a segunda vez, pelo menos, que vai acontecer essa ruptura dos laços com os filhos, o que elas entendem como se fosse um segundo abandono dos filhos. Então é um período de muita tensão. E aí, quando elas voltam para o sistema prisional, toda essa tensão dentro delas se transforma em conflito. Então é um período muito violento emocionalmente falando. E aí o número de processos disciplinares aumenta, o número de tensões e de aplicação de penalidades também costuma aumentar nesse período. E aí, por isso, foi desenvolvido esse projeto, que tem a finalidade de mapear quais são esses pontos, mas também de escutar essas pessoas e dar voz e visibilidade para as questões que somente as pessoas privadas de liberdade conhecem, sobretudo as questões do encarceramento feminino. Então, através desse projeto, o poder científico dele é de auxiliar a construção de políticas públicas que serão mais eficazes, que vão dar voz e vez àquelas pessoas, às suas necessidades, mas principalmente vão construir um ambiente prisional com menos conflitos, com mais paz social, e essa paz vai se estender para além dos muros das prisões. Então, a ideia é a gente compreender aquela máxima do Jung, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja sempre uma alma humana. As políticas públicas de encarceramento, elas são feitas por pessoas que nunca viveram essa realidade. Então é muito importante que a gente conheça a realidade de perto e escute a partir de quem tem esse lugar de fala. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e aqui na TV Justiça. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri